A Ação Salesiana nasceu do sonho e da audácia de Dom Bosco e Madre Mazarelo, com o objetivo de promover cidadania e lutar pela transformação social de crianças, adolescentes e jovens. Só no Brasil, a Rede Salesiana conta com 109 obras de assistência à juventude, beneficiando mais de 84 mil acolhidos em situação de vulnerabilidade. Tudo isso só é possível graças à ação de mais de 4 mil educadores e voluntários ao redor do país e da doação de benfeitores que, como você, também sonham com um futuro melhor para todos. A RSB Social tem o orgulho de fazer parte desta transformação e te convida hoje a ser também um doador. Venha descobrir que o essencial na vida é transformar. Legenda Adriana Zanotto